Tubalcaim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubalcaim teve uma irmã chamada Namar. Você já imaginou a complexidade de fabricar ferro, bronze atualmente? Começando pela procura desses materiais da natureza e desastrosa complexidade da separação desses materiais. Pois é, Tubalcaim já trabalhava com todo esse processo e, o mais interessante, é o artigo publicado na Jornal de Ciência Arqueológica que revela que a utilização de trabalhos com aço, ferro e cobre foram realizadas por civilizações antecedentes aos romanos cujo conhecimento do processo foi popularizado. Estudo recente revela que entalhes complexos identificados em monumentos de pedra em Portugal encontrados por arqueólogos só poderiam ter sido realizados por instrumentos de aço. Nada de extraordinário não fosse o fato de que essas rochas têm 2.900 anos, ou seja, foram entalhadas mil anos antes dos romanos popularizarem a produção do aço. A equipe de arqueólogos que encontrou os pilares de rocha também analisou um cinzel de ferro de 900 anos antes de Cristo que havia sido encontrado no início dos anos 2000 no sítio arqueológico da Rocha do Vígio, em Portugal. O cinzel tinha mais de 0,3% de carbono, o que significa que já pode ser considerado aço. Na mesma região, foram encontrados sinais de mineração de ferro. O estudo, publicado no dia 10 de fevereiro, no Journal of Arqueological Science, chegou à conclusão de que os habitantes da região, onde hoje fica Portugal, no final da Idade do Bronze, podiam temperar aço quase mil anos antes dos romanos. Descoberta incrível que corrobora com evidências de uma civilizações pré-diluviana inteligente na cosmovisão criacionais.